Oi, oi. Tá na hora? Bom dia. Bom dia, nobres pares. Bom dia os assessores. Bom dia, vocês que nos assistem pela TV Guarapari. Mais um dia aqui cumprindo nosso papel. Trabalhando pra você, Guarapariense. Peço, secretário, que convido os senhores vereadores a tomar assento e assinar a lista de presença. Peço, secretário, que faça a chamada para verificação de coro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus pares. Bom dia às pessoas que acompanham aí pela TV Guarapari. Senhores vereadores, atenção para a chamada. Vereador Clebinho Brambati, vereador Dito Charel, vereador doutor Rogério Zanon, vereador Enos Gordin, vereadora Fernanda Mazelli, vereador Gilmar Pinheiro, vereadora Camila Rocha, vereador Lennon Mão Jardim, vereador Marcos Grijó, vereador Zé Alde Souza, vereadora Paulina, vereadora Rosângela Loyola, vereador Sandro Bigosi, vereador Tiago Paterlini, vereador Endel Lima, vereador Zazá e vereador Zé Preto. Senhor presidente, a coro. Então, declaro aberta a sessão e peço todos os presentes que se coloquem de pé para que a nossa eclesiástica, a autoridade eclesiástica, a pastora Paulina, venha fazer a leitura do texto bíblico nessa primeira sessão extraordinária de 2020 para que Deus possa estar nos abençoando em mais esse ano. Silêncio. Vamos ouvir o texto bíblico agora. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos ler um trecho bíblico aqui, que está em Isaías 41, a partir do versículo 9. Fala assim, Tu a quem tomei desde as extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem disse Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendem contra contigo perecerão. Aos que peleja contra ti, busca-loás, porém não o acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Se vocês ouviram essa meditação, essa parte da Bíblia, meditaram, escutaram, não ouvir por ouvir, mas nós temos que ouvir e saber o que estamos ouvindo. Nós temos muito o que aprender com Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, aqui estamos, Senhor, diante de ti, Pai, para ouvir a tua palavra. Senhor, a primeira sessão deste ano, Senhor, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, neste lugar, Senhor. Continua, Senhor, nos guardando, nos protegendo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos tomou pela mão desde o Senhor do ventre da nossa mãe. Pai amado, Pai querido, continua, Senhor, nos guardando, nos livrando, Senhor, de toda maldade, de toda peste perniciosa, Senhor. Guarda, Senhor, o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso dormir, o nosso levantar, Senhor. Toma nas tuas mãos nossas vidas e guarda-nos para sempre e que este ano, Senhor, seja o ano guardado por ti. e em nome de Jesus te agradecemos. Amém? Em discussão à ata anterior, como os senhores vereadores não têm interesse, coloco em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados, aprovado por todos os presentes. Solicito, secretário, que faça leitura do edital de convocação. Edital de convocação, número 01, barra 2020. Dispõe sobre convocação de sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Guarapari, usando seus prerrogativos legais na forma do artigo 35, inciso segundo a lei orgânica municipal, combinado com o parágrafo primeiro do artigo 76 do Regimento Interno, convoca pelo presente, senhores vereadores, desta Casa de Leis para a sessão extraordinária, que se realizará no dia 6 de janeiro de 2020, às 10 horas, do plenário Everson de Abreu Sodré, situado à rua Getúlio Vargas, número 299, centro, nesta cidade, para deliberarem sobre a agenda extraordinária, número 01, barra 2010. Guarapari, 30 de dezembro de 2019, Eni Soares Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Guarapari. Antes de passarmos aí para os nossos trabalhos, vou pedir que passe um vídeo institucional de acordo com o trabalho que foi feito em 2019, para que a população possa acompanhar e ver que essa Câmara, ela não parou em nenhum minuto em 2019, e hoje, começando a primeira sessão extraordinária em prol de uma verba que vem para o nosso município que a gente não podia deixar passar. Então, só para mostrar um pouquinho do trabalho dos novos vereadores, da Câmara Municipal para a população. Pode passar o vídeo. Pode passar o vídeo. A Câmara Municipal de Guarapari, no BN 2019-2020, é administrada com base em três pilares, trabalho, transparência e inovação. Comprometidos com as funções de legislar e fiscalizar, os vereadores trabalham incansavelmente para retribuir a confiança da população. A prova disso é que, ao longo de 2019, foram realizadas 58 sessões ordinárias e 14 extraordinárias, em que os parlamentares analisaram 1.079 proposições e aprovaram 998. Ou seja, foram 92% de aprovação que resultaram em melhorias que se refletem na vida do cidadão. Tudo isso graças a um trabalho realizado com mais diálogo entre os parlamentares. A Câmara Municipal de Guarapari não mede esforços para garantir ao cidadão o direito de fiscalizar como o dinheiro dos seus impostos está sendo aplicado. E por isso, investe para se tornar a Câmara mais transparente do Estado. Para facilitar o acesso da população à informação, a Casa de Leis reformulou o Portal da Transparência e criou o Portal da Controladoria. A Câmara está em processo contínuo de inovação e utiliza a tecnologia da informação para modernizar seus métodos de trabalho. A prova disso é a virtualização dos processos legislativos e administrativos que eliminam o uso de papel, geram economia e ainda beneficiam o meio ambiente. As inovações da Câmara trouxeram benefícios diretos para a população e os servidores, como o Programa de Estágio de Confusão de Pessoas com Deficiência e o TIC de alimentação dos servidores. Outra novidade é que o pagamento que antes era feito em cheque passou a ser eletrônico e ainda tem a nova estrutura do anexo, que além de mais ampla, custa muito menos aos cofres públicos. Apesar de ter recebido R$ 400 mil a menos de repasse, de ter concedido o abono aos seus servidores pela primeira vez na história e também um reajuste salarial de 3%, a Câmara ainda tem em caixa quase R$ 260 mil. A Casa de Leis ainda devolveu R$ 25 mil para que a Prefeitura possa comprar aparelhos de ar-condicionado para a UPA, conforme foi prometido pelos parlamentares. E vamos doar, repassar para a Prefeitura para que o Prefeito possa comprar o ar-condicionado que tanto o povo aqui está almejando, está querendo, está precisando. Esta gestão mais moderna também aposta nas redes sociais para aproximar a população do Legislativo e a todo momento cria mecanismos para facilitar o acesso às informações como transmissões ao vivo das sessões pelas redes sociais, reformulação do site oficial, informe Legislativo, Câmara na Mídia e as entrevistas no programa Destaque Legislativo. E tem mais inovações desta gestão. A Carta de Serviços ao Cidadão, o Diário Oficial Legislativo Municipal e o aplicativo Câmara na Palma da Mão. É a Câmara Municipal de Guarapari respeitando com muito trabalho, transparência e inovação a confiança que recebeu dos cidadãos guaraparienses. É isso aí. Esse é o trabalho da Câmara. É isso aí. É a Câmara mostrando aí que em 2019 o trabalho dos parlamentares foi exaustivo e espero que em 2020 a gente possa também, cada um de nós, conquistar os nossos objetivos. Quero parabenizar e dar os parabéns a todos os vereadores pelo trabalho intenso aí no dia a dia. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 129 barra 2019. Projeto de lei 129 barra 2019 de autoria do Poder Executivo dispõe sobre autorização para abertura de crédito nacional especial no orçamento vigente no valor de 500 mil reais para a Secretaria Municipal de Saúde advinda de emenda parlamentar do deputado federal Amaral Neto para a estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde. Convoca a Comissão de Redação e Justiça para conceder o seu parecer e solicito ao relator vereador Dilma Pinheiro o seu parecer no projeto. Bom dia a todos nobres pares vereadores presentes público presente a imprensa novo ano primeira sessão do novo ano que a gente está iniciando espero que este ano seja um ano de grandes conquistas primeiro agradecer ao Amaro Neto por esta emenda tendo em vista que realmente a nossa saúde está precisando de fato todas as emendas advindas que vão para a área da saúde a gente vota com muito gosto porque a saúde em Guarapari realmente está precisando tendo em vista aquele posto de saúde lá de Santa Mônica onde as pessoas acordam duas ou três horas da madrugada e colocam colchonete na calçada então a gente fica muito feliz quando recebemos uma emenda como essa que venha ajudar na nossa saúde do nosso município e agradecer ao Amaro Neto que é do PRB e do meu amigo Geraldinho que é presidente do PRB aqui em Guarapari agradecer ao Amaro Neto por este carinho por Guarapari inclusive quando estive com o Amaro Neto ele falou do quanto gosta de Guarapari e fico muito feliz também por ter no final do ano que se findou ter homenageado o Amaro Neto com o Guará de Ouro e agora a gente está aqui votando uma emenda no valor de 500 mil reais para ajudar na saúde de Guarapari agradecer ao Amaro Neto pelo carinho está cumprindo com os votos que teve aqui em Guarapari graças a Deus foi bem votado em Guarapari e é uma pessoa carismática gosta de Guarapari haja visto que a emenda está aqui para ajudar na saúde de Guarapari então fico muito feliz por isso mando um abraço aqui para o meu amigo Amaro Neto espero que este vídeo viu Geraldinho chegue até ele porque ele é uma pessoa realmente maravilhosa sou muito simpático a pessoa de Amaro Neto muito feliz por este momento de estar votando aqui e analisando na comissão de redação de justiça que na verdade é um convênio uma emenda do nosso deputado Amaro então fico muito feliz por isso então presidente o meu parecer aqui é totalmente favorável tendo em vista que a saúde do nosso município realmente precisa dar ajuda aos deputados e deputados que tiveram voto aqui como Amaro Neto deputado federal como também outros deputados que aqui tiveram voto que venha mais e que venha também do nosso deputado estadual estou esperando a emenda dele até conversei com ele uns dias atrás estou aguardando mas assim agradeço ao Amaro Neto pelos olhos voltados para Guarapari e dizer que meu parecer é totalmente favorável viu presidente solicito ao membro vereador Zaza Zaza Luiz para dar o seu parecer no projeto bom dia a todos bom dia presidente desde diretora caros colegas governadores público presente e jornal TV Guarapari e nosso repórter é de muita importância realmente recursos vindo de emendas parlamentares para o município principalmente para o nosso município de Guarapari e vindo do deputado como nós temos 10 deputados federais deputado federal Amaro Neto nos mandou 500 mil reais se fosse 10 seria 5 milhões muito bem vindo nesse município eu falei isso aqui em 2017 busca de emendas busca de recursos através de nossos deputados federais estaduais é muito bom para o município graças a Deus nossos colegas se atentaram a isso estão buscando seus parceiros deputados federais estaduais e é dessa forma que a coisa avança o município precisa avançar e tem outros mais setores do município que nós precisamos avançar precisamos buscar recursos dos deputados federais senadores também no caso e deputados estaduais para poder essas emendas chegar ao nosso município para essas emendas serem aplicadas devidamente esses 500 mil reais sendo aplicados na saúde nós temos que verificar realmente certinho acompanhar esses recursos aí porque infelizmente nós sabemos que nós temos diversos problemas na saúde temos diversos problemas nas nossas unidades de saúde né aprovamos aqui a contratação de mais médicos aqui para o município de Guaraparia foram 13 médicos passou para essa casa de leis tudo que vem para essa casa de leis referente à saúde esse os 17 vereadores estão unidos aqui não tem parlamento não tem base não tem oposição não tem situação todo mundo se une para trazer esse benefício para chegar ao povo à população que é importante nós temos a unidade de saúde que está com um problema seríssimo que não consegue ir para frente nem para trás é de Camurugi está em obras lá que aquela obra já está ficando uma coisa eterna Flavinho está aí direto lá dor de cabeça passando aborrecimento nós também em Santa Mônica nós estamos atrasados dia 15 de fevereiro agora vai fazer dois anos de atraso e outros mais por aí para fora e que cada um vereador se empenhe se empenhe o máximo para a gente tentar trazer benefício para a saúde trazer benefício para a educação para a saúde é muito bem-vindo espero também falando sobre essas emendas que o prefeito e seus secretários passem a respeitar as emendas dos vereadores todos os vereadores dessa casa não é engavetar a emenda não com falta de vergonha na cara engavetar a emenda de benefício que chega para a cidade que foram engavetadas as emendas daquele vereador minha foram quer dizer de outros não são não tem problema vem para cá não vão aprovar de todos mas minhas foram foram engavetadas então quer dizer então tem que olhar para o município as emendas que eu trouxe não é para o prefeito era para o cidadão era para a população então que se respeite todos os vereadores dessa casa que tenham suas lutas que busquem através das emendas parlamentares que respeitem os deputados que estão mandando a emenda para cá que nós temos deputado aqui na cidade eleito aqui na cidade que ele vai mandar a emenda para cá que não barra a emenda dele também não não barra a emenda de outros deputados para fazer picuinha política que a emenda vem para beneficiar o cidadão não vem para poder fazer picuinha então eu dessa forma eu acompanho o nosso colega vereador Jumar o relator acompanho o meu voto a ele presidente convoco o presidente da comissão Clebinho Brambati para dar o seu parecer no projeto bom dia presidente bom dia aos vereadores ao público presente de antemão agradecer e parabenizar o deputado federal Amaro Neto por estar disponibilizando esse recurso para o nosso município em especial para a saúde e para a atenção básica onde a gente precisa de investir cada vez mais porque a atenção básica é a porta de entrada é o preventivo para que a gente sobrecarregue uma UPA sobrecarregue os hospitais atenção básica funcionando bem a saúde vai bem então o deputado federal teve essa sensibilidade de tomar que venha mais recursos para esse ano de 2020 quanto mais emendas quanto mais recursos há de vindo para o nosso município melhor para os munícipes então dessa forma presidente eu acompanho o parecer do relator e do membro favorável ao projeto o parecer da comissão de redação e justiça foi favorável ao projeto convoca a comissão de economia e finança para conceder o seu parecer e solicito ao relator Thiago Paterlino Monjardim para dar o parecer no projeto bom dia vereadores e vereadoras hoje é dia 6 de janeiro e é importante que a sociedade saiba reconhecer não só o trabalho dos senhores vereadores que a casa está de recesso e vocês estão aqui muitos estavam com viagem programada e desistiram da viagem para poder aprovar esse projeto é um projeto de emenda parlamentar do deputado federal Amaro Neto na ordem de meio milhão de reais e eu quero parabenizar o deputado federal pela assertividade da emenda porque a emenda é de atenção básica à saúde e é o que o município e o prefeito precisa de fato investir que é o dever do poder executivo cuidar da atenção primária e nós sabemos as dificuldades que a sociedade enfrenta nas unidades de saúde por falta de atendimento na atenção primária e parabenizar também o deputado Carlos Vom pela sua articulação junto ao deputado federal Amaro Neto sei que o mesmo tem um papel importante nessa articulação política e a todos os vereadores também que pedem emendas aos seus deputados estaduais federais como o deputado Carlos Vom vai mandar também emenda para Guarapari não tenho dúvida disso e isso é importante sobre o parecer ele está previsto por isso nós estamos aqui nesta manhã para abrir uma rubrica no orçamento porque a lei 4.320 no seu artigo 40 41 e 43 essa legislação de 64 ela não tinha dotação orçamentária e por esse motivo nós estamos aqui aprovando essa matéria para que haja dotação orçamentária para o Poder Executivo fazer receber essa emenda do governo federal e quero também parabenizar o deputado da Vitória que enviou 200 mil para o hospital infantil de Guarapari investimento também na saúde e os demais deputados federais que fizeram investimento que possa anunciar nessa casa que nós vamos divulgar nós vamos dar o reconhecimento porque isso é importante a sociedade reconhecer os deputados que estão trabalhando para o Guarapari em especial que tem o conhecimento são esses dois da Vitória e o deputado Amaro Neto provavelmente esse conteúdo vai ser publicado no canal do Youtube do vereador Tiago Paterlini e a assessoria pode deixar comentário lá informando se deixou emenda ou não a todos os telespectadores que acompanham pela TV Guarapari fica aqui essa informação importantíssima por esses deputados que estão atuando pelo nosso município e mais uma vez eu quero parabenizar os senhores vereadores que estão aqui nesta manhã meu tempo está terminando mas ainda não concluí o parecer desse projeto e faltam 3 minutos que foi dado só 4 eu peço que aumente meu tempo para 3 porque eu quero aproveitar esse momento e chamar a atenção do Poder Executivo e pedir encarecidamente porque as pessoas estão sofrendo e sofrendo muito porque abala o emocional das pessoas com essas fortes chuvas que vem aí e por falta de manutenção em redes pluviais as pessoas estão sofrendo com enchentes constantemente em suas casas uma vez que a pessoa tem enchente ela não consegue mais dormir porque perde o pouco que tem e eu sei que é pouca coisa para resolver o problema dessas pessoas nós que conhecemos as comunidades que somos o primeiro elo de contato entre o Executivo e a sociedade nós sabemos que é falta de manutenção o governo precisa se preparar para mensalmente dar manutenção dessas oriás manilhas as caixas de entradas de bocas de lobo enfim o próprio caminhão que está sem não tem caminhão o jato de manutenção em redes pluviais isso é um absurdo o nosso município sofre e sofre bastante com isso portanto não só não município não os munícipes sofrem com isso portanto fica aqui o clamor deste vereador ao líder do governo que leve essa informação ao prefeito que conserte esse caminhão que contrate de forma emergencial porque verdadeiramente é uma covardia as pessoas sofrerem por falta de uma manutenção simples existe manilha que está estassoriada e que o governo há anos não vai lá dar manutenção isso é uma pouca vergonha para o município de mais de 120 mil habitantes fica aqui a indignação deste vereador em relação a isso e aproveito também para reforçar que encaminhei nesta manhã a Cezã para que o diretor possa fazer explicações sobre essa falta de água no nosso município uma vez que em rede da própria TV Guarapari em mídia local o mesmo afirmou que Guarapari não teria problema que os seus reservatórios estavam todos eles com a capacidade para abastecer a cidade independente da população que viria para Guarapari e a população está sofrendo com essa falta de água com isso nós perdemos turismo perdemos os turistas que vêm para Guarapari sem contar a imagem ruim que fica da nossa cidade portanto o governo fez um investimento no reservatório tem chuva está chovendo chovendo muito entanto está largando a casa das pessoas e está faltando água no nosso município portanto fica aí essa minha indignação também com a instituição que é abastecida com respeito mas está faltando abastecimento para as pessoas em especial para os turistas que frequentam a nossa cidade meu parecer é favorável a matéria e peço ao presidente que acompanhe o relator presidente o membro que acompanhe o relator deste acompanhe o parecer deste relator obrigado a todos obrigado Tiago solicita o presidente vereador Marcos Grigó para exaurar o seu parecer neste projeto de lei bom dia senhor presidente senhores vereadores vereadoras público aqui presente bem como as pessoas que nos acompanham de suas residências primeiro agradecer bem relatado aqui pelo vereador Tiago pela comissão de justiça ao deputado federal Amaro Neto pela emenda extremamente importante que é uma emenda para a saúde saúde no município nos municípios do Brasil a competência da saúde dos municípios é saúde primária é saúde básica essa emenda vem para contemplar o que é competência do município e nós temos uma grande preocupação na saúde primária do município de Guarapari o sucateamento que está havendo com a saúde o descaso vereador Ziel que está acontecendo com a saúde primária que é competência do município vou falar aqui fazer uma reflexão muito grave do que essa administração tem feito essa administração que está aí há 10 anos vem falando em construção de hospital vendendo um sonho para as pessoas todos nós sabemos da importância que é um hospital na sua cidade que Guarapari não tinha hospital porque ela largou essa cidade sem hospital e que o ex-prefeito Orly Gomes trouxe uma maternidade junto com o governo Renato Casagrande para dar dignidade às mulheres de poderem ganhar seus filhos no município e ter lá na certidão de nascimento escrito o registro no município de Guarapari que as pessoas as mulheres ganhavam seus filhos nas ambulâncias ou no hospital em Anchieta isso é muito grave e aí vem a maternidade no tamanho que atende ao município esse município a gestão que está aí agora fala em 180 leitos 180 leitos nem os Cias tem 180 leitos olha só o tamanho a gravidade nem os Cias o maior hospital da Unimed no estado do Espírito Santo mas que bom que venham os 180 leitos mas não sai do papel não sai do início de obra não sai de conclusão e diz que 23 milhões 23 milhões é só para a estrutura só para o elefante branco e aí qual é a grande preocupação se saúde primária é competência dos municípios nós temos que ter as unidades das comunidades dos bairros bem aparelhada e atendendo ao cidadão a cidadã do município isso não acontece as unidades estão sucateadas e o claro está sem médico já tem 3 meses dentista até hoje até hoje ainda não chegou dentista lá tem uns um ano oito meses por aí sem dentista tem uma dentista até amiga da nossa que vai lá uma vez por mês para dar um socorro ninguém tem fidelidade de uma vez por mês ao dentista então fora a demanda reprimida que você tem ora se você não faz competência da sua primária automaticamente as pessoas se socorrem no PA quando elas se socorrem no PA o PA é pronto socorro manda para a vitória para os hospitais credenciados maternidade Vila Velha Dório Silva e por aí vai as pessoas no caminho elas sonham por que Guarapari não tem hospital como que eu moro numa cidade onde não tem hospital se quebrar um dedo tem que ir para a vitória um atendimento uma vesícula uma hérnia qualquer coisa tem que ir para o hospital então as pessoas sonham com isso e aí o prefeito vende o que? a ideia que elas precisam de hospital e que ele vai construir o hospital mas o hospital não é a competência dele a competência dele é a saúde primária é a saúde base e isso ele não faz para que as pessoas então se iludam e vivam esse sonho e aí ele fica vendendo isso aí para as pessoas as pessoas necessitadas na sua maior momento de humildade elas acham que Guarapari precisa de um hospital Guarapari precisa de um hospital com competência com comprometimento que funcione que tenha funcionabilidade que tenha 30, 20, 40 leitos mas que façam a hérnia façam o apêndice não dá é para nós sairmos de uma cidade daqui de 120 mil habitantes ir lá para Itapemirim ir lá para Maratais e para Santa Leopoldina com 23 mil para operar as pessoas são hospitais pequenos mas funcionais que atendam então assim é isso e aí vem o recurso para a saúde primária por que não o investimento? por que deixar Santa Mônica? está lá nós nessa casa para benizar os senhores vereadores e vereadoras nós colocamos algumas emendas ao orçamento extremamente importante para a mobilidade urbana para a saúde e para o turismo compra de 3 jet ski para o salvamento marítimo os jet ski vão dar mobilidade às praias apoio ao salvamento marítimo aos guardas vidas e segurança ao turista que está na praia nós colocamos a construção de um PA na região norte extremamente importante porque sabemos da grandiosidade que é aquela região que é maior do que Anchieta que é maior do que Iconha que é maior do que Alfredo Chave em habitante em número de habitantes então nós sabemos da importância que é um PA na região norte e nós colocamos asfaltamento que dê mobilidade que é o do extra bom ao Nossa Senhora da Conceição vereador Tiago vereadora Paulina que mora na região chamado asfalto velho o asfalto do São José que daria mobilidade para o Camurugi e o asfalto do Itapebuçu ao Sol Nascente outra estrada de 700 metros que daria grande mobilidade e não deixaria o trânsito o caos que está aí então com certeza essas emendas se o prefeito executá-las nós abrimos as rúbricas se o prefeito executá-las com certeza irão dar grande mobilidade e com isso ajudam a saúde ajuda a saúde porque você evita o acidente se você evita o acidente você está promovendo saúde então é dessa forma que nós acompanhamos o relatório do vereador Tiago Paterlini e Samba pela sua aprovação da matéria obrigado seu presidente o parecer da comissão de economia e finanças foi favorável ao projeto convoco a comissão de saúde e assistência social solicito o relator vereador Marcos Grijó para dar seu parecer no projeto presidente eu agradeço que nós estamos na comissão de saúde porque queria continuar o meu raciocínio então nós temos uma emenda de 500 mil que está vindo para a saúde primária nós temos aqui há dois anos uma emenda da colega vereadora Rosângela Loyola do deputado Sérgio Vidigal de mais de 700 mil reais para a construção de uma unidade de saúde no Vilagem do Sol na região para atender a vereadora e todos aqueles moradores porque ela é uma lutadora daquela região daquela área da área de saúde eu não vi essa emenda ser utilizada em três anos de mandato nós estamos indo para o quarto ano para o último ano de mandato o último ano de mandato prefeito assim eu espero eu espero que ele não se reeleja porque ele é muito ruim para o município de Guarapari então eu espero que ele não se reeleja que o município que as pessoas possam trazer outros conceitos uma outra reflexão do que é gestão pública nós não podemos trocar as pessoas simplesmente por trocar pessoas políticas são conceitos e nós temos que rever nossos paradigmas para rever nossos paradigmas é necessário que nós encontramos uma nova ideologia que possa trazer uma nova forma de gestão que possa trazer uma nova forma de administrar o município onde se administre o município com o povo e não para o povo onde não se governe descosta para o povo mas debatendo discutindo dialogando ouvindo as pessoas participando dos movimentos sociais participando junto com as instituições que tem no município que estão instaladas as associações de moradores associações eclesiáticas de base com os órgãos que estão com a sociedade trabalhando por um Guarapari melhor com esta casa que não tem diálogo com o poder executivo que esta casa ela é oprimida ela é oprimida pelo poder judiciário através do executivo que não aceita o diálogo não aceita uma reflexão desta casa onde 17 vereadores representam 100% da sociedade enquanto o prefeito só representa 50% da sociedade porque ele só foi eleito com 50% e mais um voto da sociedade nós fomos eleitos por 100% esse concurso público aqui vereador Cabin é o mais difícil que tem esse é mais porque passa pelo crivo da sociedade por isso eu tenho tanto respeito e carinho pelo meu eleitor pelo voto porque são essas pessoas que nos trouxeram para trazer ao parlamento e à sociedade uma necessidade uma visão do que acontece nas suas comunidades nos seus bairros quando nós falamos em emenda de saúde eu trago uma reflexão da Ademar de Barros Avenida Ademar de Barros que liga a coroada com o Bixec as pessoas estão perdendo há anos há anos não é culpa só dessa administração mas essa administração está aí ela já passou também aí em 2008 2012 ela não fez nada agora ela está de novo e ela de olhos fechados para aquela situação de Kubitschek aonde o alagamento são diários é só chover qualquer chuva não precisa ser chuvas intensas e as pessoas perdem seus móveis as pessoas têm problema de dengue chikungunya porque a água parada faz isso elas têm problema nos seus automóveis nos suas casas e administração municipal que tem um orçamento presidente Enes Gordin que sai de 59 milhões vereador Gilmar em 2019 e vai para que sai de corrigindo 44 milhões em 2019 e vai para 76 milhões em 2020 eu espero que em 2020 nós estamos iniciando o ano que seja feito lá um anilhamento ou uma rede de galerias tirando as que lá estão não precisa promover grandes é ocupações dos imóveis que seriam desapropriações vamos aproveitar a rede que já está corta o asfalto e vai colocando galeria aonde estão as manilhas ou manilhas de mil manilhas maiores aonde estão as manilhas lá de 40 ou de 60 então assim é uma grande obra que essa gestão vai fazer e o que eu gostaria de ver é bater palma para essa gestão sabe por quê? porque está ouvindo as pessoas não é porque esse vereador está pedindo não é porque os senhores vereadores e vereadoras eu tenho certeza que cansaram de vir aqui pedir mas eu quero bater palma para essa administração o que eu não posso bater palma para essa administração querer promover um turismo moderno na cidade o turismo de Guarapari está consolidado que é de praias que é um turismo religioso também que pode ser muito bem aproveitado que foi aproveitado o turismo da Semana Santa agora está aproveitando o turismo de nudismo isso não engrandece a nossa cidade não traz novos conceitos mas a secretária de meio ambiente pela incompetência que tem não tem fiscalização nem controle do Morro da Pescaria e agora eles estão fazendo turismo de nudismo de sexo isso é uma vergonha para esta cidade mas tem três anos que essa secretária incompetente está aí fazendo essas lambanças dentro da administração e o prefeito bate palma para ela e diz que é a melhor secretária é dessa forma sabe por quê? essas cenas de nudismo gente estão no Brasil e no mundo inteiro estão colocando nossa cidade ao ridículo e as secretárias estão aí fazendo essas lambanças eu acho que respinga também na secretária de turismo ela tem que ter um carinho uma atenção especial ou no mínimo ter cobrado mais a secretária de meio ambiente que agora está essa rede de sexo que eles estão aproveitando ali o Morro da Pescaria vereador o senhor com a sua esposa com seus filhos você que nos acompanha não precisa de ver isso não que é isso para a nossa cidade mas eu acho que essa administração tem deixado esses legados como fez com a prainha destruiu a prainha agora está lá não vai nem para frente nem para trás parece que eles tiraram o desejo da prainha praia do morro também não foi nem para frente nem para trás parou no meio o povo está sendo contemplado mas eu estou satisfeito um projeto de minha autoria está virando realidade são os patinetes e as bicicletas obrigado Marcos Lijó pelas palavras sempre buscando estudar profundamente a nossa cidade passar para a população parabéns solicito o membro vereador Denis Aluiz para falar aí em tempo regimental de até sete minutos presidente continuando nossa fala a respeito da saúde do município hoje às três e quarenta e cinco bem preciso hoje da manhã recebo o telefonema de dona Maria Araújo uma senhora maravilhosa lá do bairro Santa Mônica da rua oradora da rua Aquários aonde me informou que acabou de ter acabado de falecer no UPA hoje sou irani sou esposo imediatamente eu troquei de roupa tomei um banho troquei de roupa e fui para o UPA para verificar essa situação de perto e venho dizer para vocês que ali naquela situação do UPA de Guarapari não desmerecimento aos nossos médicos aos nossos funcionários que estão ali dentro mas a estrutura do UPA de Guarapari precisa passar por uma reformulação urgentemente que mais mais condições que mais pessoas irão sofrer mais pessoas irão ver a morte ali no UPA de Guarapari os médicos fizeram de tudo as enfermeiras os funcionários lá para tentar salvar a vida do senhor irani mas infelizmente ele veio a óbito hoje hoje de madrugada no UPA de Guarapari mais uma morte no UPA de Guarapari e falando no UPA de Guarapari há uns meses atrás eu eu trouxe para cá e mostrei que lá no UPA de Guarapari tem um estacionamento que lá virou uma lagoa lá não é um estacionamento lá é uma lagoa uma lagoa por isso que parece horrível e a dengue ela está na hora de proliferação da dengue no município de Guarapari o ano passado a UPA não deu quando teve condições de atender aos casos de dengue no município de Guarapari alagamentos como o vereador citou aqui o vereador Tiago Patelino citou nos bairros aí com certeza o foco da dengue no município de Guarapari vai aparecer e nós não estamos preparados o município não vai estar preparado para atender essa situação então quer dizer as faltas de planejamento a falta de estrutura que eu estou falando aqui que deixe o contrato do carro desentupidor vencer em frente do portão do UPA pode ver a dois peço para que todos irem lá principalmente nosso líder do prefeito aqui dentro nosso colega Wendel vai lá Wendel para você ver tem uma boca de louco está até a boca dotada de água na frente do UPA e ao lado tem uma uma poça d'água lá um buraco uma catela horrível até mandei foto para o Ricardo Ricardo pelo amor de Deus manda cobrir isso Ricardo me prometeu que hoje ele ia fazer isso mas aquela boca de louco está lá água até o teto cobrindo-se agora vocês vão lá verificar se eu estou mentindo e olhe o estacionamento do UPA é uma vergonha tem um matagal ali uma coisa horrível uma coisa ridícula quer dizer será que não tem uma pessoa para ir lá fazer a limpeza para ir lá aquele matagal será que não tem como botar um um cimentado fazer um cimentado ali ou o asfalto bem de cima daquela daquela daquele estacionamento ali do UPA ali é vergonhoso ali é por isso estou indo lá para o UPA lá chega lá ver aquele negócio aquilo é horrível gente saia daqui vocês vão para lá para vocês veem o que eu estou mentindo horrível Tiago ridícula situação né e conta que a estruturação da rede da atenção primária atenção básica do nosso município realmente gente se não for feito um trabalho como o doutor Rogério fala aqui direto de logística e de atendimento a saúde do nosso município de Guarapari a situação não vai para frente se o nosso sugestor sugestor do município de Guarapari não investir pesado na saúde nós teremos muitos problemas sérios no município de Guarapari hoje lá enquanto eu acompanhava a senhora dona Maria lá dentro do UPA no seu momento de falecimento do esposo dela de tristeza da vida dela várias pessoas estavam ali acamadas com as suas famílias chegaram para nós me falando para me indenizar nós estamos sofrendo por deboche como saímos daqui de Guarapari vamos lá para baixo para qualquer hospital em Vitória quando chegamos lá estamos recebidos poxa vocês da cidade de saúde é os que mais vêm para cá até os funcionários das ambulâncias hoje realmente concordaram até os funcionários lá concordaram sofrendo deboche nós temos o nome aí apelido cidade de saúde quer dizer será que tem saúde? será que está acontecendo isso realmente? será que nós estamos tendo aqui uma aplicação dos recursos melhor para que para que a saúde nossa seja melhor gerida melhor avançada? será que temos no município de Guarapari? será que muitas mortes terão por vir pela frente para se acordar quando morrer parede mais de um um de nós que estão aqui dentro e outros mais que estão morrendo por aí para poder ser tomada providências com maior rigor e com maior verminência a comissão de saúde desses anos de 2019 que não foi uma comissão omísica foi uma comissão que trabalhou muito e vem trabalhando muito doutor Rogério vereador Agujó e eu também como membro nós viemos trabalhando muito nessa situação nós não estamos com brincadeira em nenhum momento já trouxemos vários e vários problemas para a administração fizemos os requerimentos fizemos as indicações e até hoje ainda não fomos atendidos nós não a população não foi atendida cadê os médicos? quer para ser contratado Perocão não tem médico Jabaraí a médica e o enfermeiro estão saindo de férias não tem ninguém para substituir não tem Perocão vai ficar sem médico Jabaraí vai ficar sem médico e outros mais locais por aí vão ficar sem médicos quer dizer é impossível a unidade de saúde não ter um médico ah vai sair de férias Santa Mônica já temos um médico é o doutor Rafael que faz as tripas coração coitado está lá sofrendo agora por que Perocão vai ficar sem médico por que Jabaraí o médico ah Adalberto Simonade a senhora me ligou ontem também Adalberto Simonade também está sem médico bairro Adalberto Simonade moradores está sem médico poxa gente saúde é coisa séria gente presente vou parecer favorável obrigado Danizar Zazá pelo discurso e quero justificar aqui é presidente dessa comissão doutor Rogério mas doutor Rogério teve uma emergência para é o papel dele como ele mesmo diz política e saúde é coisa séria e ele teve uma emergência no hospital e teve que ir lá tentar ajudar mais um munícipe aí que está adoentado e precisando dos cuidados dele e o Leno também mandou aqui uma justificativa que ele tinha um outro compromisso inadiável e não dava para ele estar aqui nesse horário mas está à disposição da câmara qualquer hora que que precisar e o parecer da da comissão de saúde assistência social e finanças foi favorável ao projeto então passamos para as discussões em primeira discussão pela ordem do vereador Zé Alde Souza senhor presidente vossa excelência eu cumprimento os meus pares vereador Tiago os demais vereadores nós estamos votando uma emenda de 500 mil reais eu tenho esse carinho esse cuidado de receber com bons olhos as emendas de parlamentares destinadas à nossa cidade realmente o que falta é comprometimento é compromisso no uso dos recursos que chegam à nossa cidade eu espero com toda a sinceridade de que esse recurso 500 mil reais seja realmente gasto na saúde que o prefeito faça bom uso dessa verba nós atravessamos um momento difícil economicamente difícil e mesmo assim que vemos na cidade um gasto desordenado e desacertado eu recebi agora está ali presidente pega esse celular para mim para o seu avô a gente tem que matar a cobra e mostrar o resultado aqui mostrar a cobra morta está aqui só um minutinho você que está em casa eu recebi agora aqui infelizmente eu não recebi agora não consegui passar ali para a turma da comunicação isso aqui se você conseguir focar aqui eu vou tentar oh meu Deus vou tentar não tremer isso aqui agora de manhã ali na centro de especialidade aí agora lascou tudo aqui aí ó lotado pessoas idosas está certo aguardando atendimento e mesmo assim não conseguiram esse é o trato dispensado aí infelizmente poxa vida eu queria mostrar o áudio aqui para vocês que eu recebi também eu tentei mas deixa eu só jogar o áudio aqui Rafael vem ver a situação do posto de saúde aqui de Itapego Sul como é que está bonita idoso que vem para cá 5, 6 horas da manhã não tem como ser atendido porque acabou a ficha está tensa está difícil só vocês mesmos para fazer alguma coisa está vendo aí ela disse assim ela terminou dizendo assim só vocês mesmos para fazer alguma coisa esse é o pensamento da população só que não adianta vereador Marcos Grijó olha os requerimentos são feitos aqui todos os vereadores aqui apresentaram requerimentos todos os vereadores aqui visitaram as unidades de saúde até onde eu sei mas se você não tem um gestor que caminha na mesma direção fica difícil fica difícil se ele não nutre esse mesmo sentimento pela população fica difícil um gestor que vive isoladamente no seu gabinete e não visita as comunidades difícil 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 funcionar um sistema de saúde Guarapari precisa resgatar essa dignidade para as pessoas precisa de um gestor comprometido sério que ame ao próximo que ame de verdade que ame de fato a população e dessa forma devolver o título e nós não podemos aceitar perder o título de cidade saúde que por muitos anos muitos anos levaram o nome da cidade de Guarapari para o Brasil esse é o nosso compromisso afinal de contas eu trabalho para você obrigado obrigado Aziel ainda em primeira discussão Fernanda Mazelli bom dia presidente demais vereadores os assessores aqui presentes com muita satisfação que logo no recesso estamos aqui mas por bem estar de todos aprovar uma emenda de 500 mil reais o deputado Amaro Neto o qual foi o mais votado na história de Guarapari com 10 mil votos nessa última eleição então a gente fica muito feliz que foi um deputado está sendo um deputado comprometido com a cidade independente da bandeira política em Guarapari independente do prefeito independente do deputado independente dos vereadores que realmente está cumprindo com a nossa cidade em favor da nossa população então venho aqui agradecer e tenho certeza que todos os vereadores estão aqui estão muito felizes por esse momento mas eu também não posso deixar de falar algumas circunstâncias que está acontecendo no nosso município eu e o vereador Leno fazemos parte do CONTUR o Conselho Municipal de Turismo que teve seu encerramento porque entra de recesso o conselho no mês de dezembro e lá foi prometido afirmado pela secretária de Turismo Letícia Regina que teria um ordenamento vereadores na praia nas praias de Guarapari que foi matéria foi matéria primeira mão aí de jornal da tribuna pela nossa repórter Roberta Bourguillon parabenizar pela reportagem mas infelizmente a matéria negativa para a cidade repercutiu tão negativo foi tão negativo que eu recebi e outros colegas meus receberam mensagens de donos de hotéis pousadas que tivemos desistências a partir daquele momento porque blogs de turismo de Minas Gerais publicaram esta reportagem então você vê vereadores que realmente é negativo é triste porque foi matéria de primeira mão aí do jornal mas que infelizmente está incomodando muitas pessoas e foi prometido antes de começar o verão que realmente Guarapari teria esse ordenamento proibir a questão de altinha proibir a questão proibir não organizar a praia não é proibir a gente tem que organizar porque tudo pode ser permitido família pode brincar mas a gente tem que também saber que nós estamos convivendo com outras pessoas nas praias e assim a gente fica muito triste porque não teve esse ordenamento mas vale ressaltar que nós estamos chegando alguns meses bem longe ainda que é em junho junho, julho da esquina da cultura que é a melhor festa da cidade Guarapari não podemos dizer que não foi um tiro certeiro e a gente tem que parabenizar quando são coisas positivas mas por que que é? porque é feito com planejamento planejamento agora o verão não tem planejamento o carnaval não tem planejamento por isso que fica essa bagunça na cidade de Guarapari então eu estou aqui colocando situações positivas na nossa cidade e situações negativas que poderíamos seguir o prefeito poderia seguir o exemplo da esquina da cultura pro nosso verão pra assim todos estarem realmente ganhando seu dinheiro e não tendo essa vergonha que nós passamos agora nessa última semana então só coloco aqui essa situação porque realmente foi muito chato eu recebi muita reclamação e eu tenho certeza que os senhores também então estou colocando aqui porque quem sabe no dia nos próximos anos nós realmente possamos melhorar nosso verão nosso carnaval e assim a nossa esquina da cultura possa ser exemplo de gestão em Guarapari meu muito obrigado ainda em primeira discussão vereador Dito Charel bom dia feliz ano novo a todos vocês que esse ano o amor a compreensão o carinho a amizade possa estar no coração de cada um de nós e que possamos realmente ser tratados como os irmãos e como amigos e que o senhor Jesus venha nos abençoar presidente a minha vinda aqui é pra agradecer ao meu amigo também deputado federal o Amaro Neto no qual já fomos do mesmo partido tenho um carinho muito grande pro Amaro temos um um grau de amizade bacana Amaro que está sempre visitando Miaipa e a gente sempre tem oportunidade de estar junto em Miaipa então isso é bacana acreditamos que mais emendas virão por aí e acho legal presidente tem algumas coisas que a gente ouve aqui que talvez pra gente estar mal informado a gente fica passando pra população de Guarabari sobre o comentário um discurso que teve falando do centro especialidade de Guarabari que as pessoas estão na fila lá desde madrugada pra ser atendido pra pegar ficha ali não é distribuído ficha ali a pessoa vende um postinho vai no postinho é atendido pelo clínico geral ele solicita uma especialidade essa pessoa protocola no mesmo postinho que foi atendido e vai pra uma central de regulação então ali com hora dia marcado não existe não existe isso de ir pra lá pegar ficha então só pra deixar informado porque talvez a secretaria de educação não está informando isso à população vou cobrar isso hoje da da secretaria de saúde não está não está informando isso à população ou a população não está buscando a informação mas a gente sempre quando vê um comentário desse de qualquer secretaria nós que somos fazemos parte da base de prefeito a gente busca a informação então a gente tem essa informação que ali não é por ficha nem por hora de chegada ali é horário marcado e dia marcado vereadora Camila está aí sabe disso vereador Wendel vereador Sandro e demais pessoas sabem então ali não é as pessoas podem chegar até meia noite mas ali é horário marcado dia marcado é só para deixar a população ciente ali porque se a gente precisar de mais informação tem a ouvidoria lá da ouvidoria da saúde que também não é só para receber reclamação para receber também para passar informações então deixar esse recadinho aí desejar umas férias maravilhosas a todos vocês e que Deus nos abençoe ainda em primeira discussão como os senhores não tem ainda em primeira discussão o vereador Zé Preta bom dia a todos colegas vereadores bom dia a todos presentes aí na galeria e bom dia a todos assim que nos está nos assistindo população de Guarapari a gente vê assim a conversa dos colegas vereadores presidente assim te agradecer também pela sua iniciativa de colocar essa emenda rapidamente assim na quando foi assim nosso pedido eu e Camila assim nós sabíamos disso dessa emenda e pedimos assim você você foi intensamente assim rapidamente colocou para votar e nós não vamos ter o problema de perder a emenda porque na verdade eu sempre cobro assim da mesma diretora nós um colega vereador ou seja quem for tiver uma emenda a gente não pode ficar com picuinha tem que votar porque na verdade se perder uma emenda por causa de picuinha seja quem trouxer então a gente principalmente que seja na saúde para a saúde que nós estamos assim muito carente o Brasil todo não é só Guarapari Guarapari assim assim eu uso na verdade os PA também e posto de saúde eu e minha família eu não tenho plano assim eu vejo Guarapari se você eu estou no município vizinho que é Anchieta se você comparar hoje Anchieta com Guarapari é totalmente diferente já foi ao contrário hoje Guarapari está muito melhor eu falo de cadeirinha porque eu vou também em Anchieta levar alguém e hoje Guarapari está sobressaindo muito mais do que com toda dificuldade mais do que Anchieta então já foi Anchieta foi assim um exemplo hoje Guarapari não vou dizer exemplo mas está melhor do que a nossa cidade vizinha então assim te agradecer você a mesma diretora toda aqui da Câmara que colocou essa emenda para votar e se nós não vamos ter assim a preocupação de nós vereadores ter perdido uma emenda de 500 mil que é para Secretaria de Saúde que muito precisa do nosso município então venha te agradecer eu sei que o senhor foi ágil e sempre vai ser ágil quando tiver uma emenda de um colega vereador ou de qualquer deputado que vier aqui para nós colocar rapidamente e dar a nossa resposta para a sociedade que nós não podemos ser assim levar falar assim quem perdeu foi os vereadores da emenda e nós não podemos ser culpados disso então te dou os parabéns pela gentileza de ter colocado e quem ganha é o povo de Guarapari muito obrigado eu que agradeço Zé agradeço todos os vereadores que saíram dos seus afazeres e vieram aqui nessa extraordinária que foi convocada pela mesa diretora e lembrando a população que está aqui a população que nos assiste pela TV Guarapari que sessão extraordinária vereador não ganha nada para isso a única coisa que o vereador ganha é o prazer de vir e votar numa matéria tão importante dessa para a população de Guarapari então quero agradecer todos os vereadores que estão aqui e aqueles que não puderam vir porque tinham outro compromisso que não dava e era inadiável e repetindo que ninguém aqui nenhum vereador recebe quando é convocado para a sessão extraordinária só para lembrar a população que os vereadores vêm para trabalhar para você e não recebe um tostão extraordinária e se precisar eu acredito que se precisar eles estão aqui hoje amanhã assim que necessário fosse o vereador está à disposição da Câmara Municipal e da população de Guarapari ainda em primeira discussão vereador Tiago Patelino Monjardim vereadores e vereadoras nós estamos aqui nesta manhã debatendo um projeto aprovando o projeto de emenda do Amaro Neto na ordem de meio milhão de reais em especial para a atenção básica importante ressaltar isso e aí é claro que abre algumas janelas de discussões por exemplo foi citado aqui que no centro de especialidade do nosso município de Guarapari havia uma fila quilométrica de pessoas aguardando o atendimento ou seja buscando um especialista eu recebi também de uma contribuinte de uma munícipe pedindo ajuda pelo amor de Deus nós não sabemos o que fazer você sabe por que que está acontecendo isso porque de fato o prefeito não valoriza e não prioriza a atenção primária não adianta falar que ah porque está atendendo está atendendo está atendendo de forma assim precária você sabe por que o município que tem a mesma realidade econômica nossa o centro de especialidade deles lá tem 80 médicos especialistas atendendo sabe quantos que tem aqui no nosso município menos de 15 como que vai atender se a vazão é muito maior a demanda é muito maior do que a vazão então a nossa a nossa atenção primária aqui no nosso município é menos de 50% o que deveria estar 100% 100% menos de 50% de atendimento na atenção primária esse outro município que é a Colatina a atenção primária deles lá ultrapassa 90% de atendimento na atenção primária essa é a receita do sucesso para atender bem ao nosso município ao nosso contribuinte mas sabe o que o nosso prefeito aqui quer gastar ele quer destruir o que está pronto para poder fazer de novo para atender a vaidade dele porque não gostou do nome da praça escrito Paz ele preferiu botar uma torre com o símbolo de uma pomba e gastou ali mais de 500 mil reais ficou bonito ficou porém não tinha essa necessidade a prioridade era atender aos municípios que estão sofrendo lá na fila que levantam de madrugada vão em busca de um atendimento e não encontram um médico nas unidades ele simplesmente trocou a cor do quiosque de azul para branco e que está soltando tudo já está caindo tudo lá por vaidade gastou mais de 6 milhões de necessário por vaidade comprou um prédio podre construído há mais de 20 anos com a estrutura comprometida e que não vai terminar na sua gestão gastou ali mais 6 milhões sendo que já tinha sede de prefeitura já tinha outro terreno que foi vendido rua e praça para que o mesmo pudesse fazer para concluir uma sede da prefeitura são milhões gastado na contramão por isso a sociedade está sofrendo por falta de atendimento da atenção primária só que este vereador e outros demais aqui defende de fato a sociedade para que os investimentos sejam de fato alocados de forma mais assertiva não que tudo que está sendo feito no nosso município tenha sido na contramão mas essas verdades tem que ser dito aqui no plenário na tribuna porque nós não podemos concordar com esse modelo de gestão gastando de forma errada e deixando de investir na atenção primária do nosso município que é dever do executivo enquanto a outros investimentos eu não tenho tempo para poder falar mas fica aqui essa reflexão uma ótima tarde a todos nesta manhã e parabéns vereadores e vereadoras que estão aqui nesta manhã do recesso aprovando essa emenda e parabéns ao deputado Amaro Neto e ao deputado Carlos Vão pela articulação que conseguiu meio milhão de reais para o município de Guarapari com o deputado Amaro Neto ainda em primeira discussão como vereador Marcos Grifó em primeira discussão senhor presidente eu gostaria de acompanhar a linha de raciocínio do vereador Tiago Paterline bem ilustrado aqui quando a gente fala de mudanças de conceito e paradigma é a vaidade do gestor que aí está eu estava numa reunião sábado vereador Zaza não pôde estar mas eu fui lá representando ele também porque tem lutado por causa do interior representando o vereador Clebinho com um representante responsável pelas estradas da área rural o Chico e lá ele falou o seguinte para a comunidade sábado nove horas da manhã em Rio da Prata não tem máquina eu não posso trabalhar eu não posso resolver o problema de vocês não tem máquina e quando tem trabalha dois dias quebra três então assim ele falou com as palavras dele vou repetir aqui o prefeito para me levar ele em Santana comunidade Santana vários dos senhores aqui conhecem e as senhoras está a quase mais de 600 metros de altitude aqui está a mais de 30 quilômetros do município o prefeito foi lá amarrado quase com ele ele falou eu levei ele amarrado o meu alguma vez uma vez ele foi em três anos o prefeito já está quase 10 no governo não conhecia Santana que está aqui então Rio da Prata ele não deve conhecer Alto São Miguel ele não deve conhecer então assim essa gestão ele já tem três anos no mandato eu nunca vi ele em Rio Claro e minha comunidade ninguém nunca me falou se ele teve em Rio Claro então ele nunca teve em Jacarandá ele nunca teve ele não conhece Rio Clarim ele não conhece Mucamba ele não conhece nada ele fica aqui no centro de Praia do Morro para um lado e para o outro e de vez em quando quando ele está fazendo asfalto nos bairros sem drenagem sem drenagem está lá o São Gabriel várias ruas caindo o Meifi caiu e o Barranco caíram porque obras rápidas e mal feitas inclusive eu tenho vários ofícios da Secretaria de Obras pedindo que reveja as obras a empresa responsável então assim quando eu falo aqui que Rio Claro o vereador Zé está sem médico as pessoas olham assim ah comunidade que mora o vereador não é Rio Claro só não Rio Claro é uma unidade polo Rio Claro atende Jacarandá atende Mucamba atende Pernambuco atende Rio Clarinho atende Vargem Fria atende Amarelinhos são todas comunidades com vários moradores com igrejas com campos com comércio ou seja são pessoas que moram lá são produtores agricultores agricultura que produzem gera renda nesse município que tem bloco de nota tem bloco de nota fiscal quando eu falo amarelo amarelo está sem médico também eu falo amarelos eu falo palmeiras eu falo lagoa dourada eu falo fazenda aventurine eu falo itaúnas todas as comunidades produtores rurais agricultores fazendeiros é laticínio que geram renda para esse município e qual é a competência do município é saúde educação transporte e nós aprovamos um orçamento para esse município então assim eu não entendo o que esse município pensa de gestão pública e o que é competência dele porque tem três anos que essa miscelança está aí uma hora tem médico outra hora não tem uma hora tem dentista outra hora não tem uma hora falta água outra hora tem água uma hora funciona outra hora não funciona outra hora tem carro outra hora não funciona agora ele está dizendo que os postos de gasolina estão adulterando combustível e quem é que contrata combustível? quem é que contrata o posto? pela ordem é imprimida a discussão vereador Gilmar eu não quero sair do foco nós estamos votando uma matéria aqui trata-se uma emenda para a saúde quando a gente fala saúde a gente lembra logo dos postos de atendimento dos pronto atendimentos eu lembro também que a saúde seria resolver o problema de esgoto em Guarapari nós temos ali no bairro portal que corta o Jabaraí rede de esgoto o esgoto o balão de esgoto na porta das pessoas isso aí seria prevenção resolver o problema de esgoto em Guarapari seria prevenção era na verdade desafogar os postos de pronto atendimento mas não se resolve eu venho lutando isso aí desde o início do meu mandato nós temos uma vala de esgoto que corta lá o bairro portal passa para o Jabaraí vai para o Manguesal na porta da cozinha das pessoas isso para mim também é saúde nós temos também lá no bairro São José uma vala de esgoto que passa na cozinha das pessoas ontem mesmo um amigo meu lá estava me ligando o Portuga pedindo pelo amor de Deus que eu consiga uma máquina lá com a prefeitura para desassorear aquela vala ali que o esgoto está entrando dentro da casa dele então isso é uma vergonha Jardim Guarapari também lá desassistido o Jardim Guarapari na verdade está desassistido de todas as formas não conseguimos colocar lá o ônibus escolar na verdade se quiser passar uma máquina na rua não deixe na última vez foi uma briga danada Geraldinho do Brasil está aí reclamando está aqui presente enfim nós tivemos aqui um vídeo uma pessoa mandou um vídeo para mim esgoto caindo na prainha o esgoto ação aberta lá na prainha estão fazendo ali uma revitalização da prainha e o esgoto lá caindo praticamente as crianças os filhos de turismo brincando ali achando que é água limpa porque ela é esgoto e não se resolve quer dizer não está fazendo a reforma lá da prainha cadê a drenagem lá daquele esgoto agora vai falar que é mentira está nas redes sociais aí todo mundo está vendo esgoto caindo direto na prainha ali agora está fazendo a reforma então resolve essa situação primeiro eu acho que tem que resolver primeiro na base e na raiz primeiro resolver agora falar para os senhores eu e toda a minha família nós sempre usamos a saúde primária do nosso município sempre usamos será que o prefeito Wesley Magalhães usa a saúde primária do município? será que ele usa? porque se ele usasse ele ia valorizar a saúde primária do município se ele usasse ele ia ver que realmente está sobrecarregado se pelo menos ele passasse de madrugada ele não passa aí vigiando os asfaltos fiscalizando essas obras de asfalto os olhos deles são voltados para asfalto não sei porquê talvez a gente até saiba mas a gente tem prova ainda porque também não vai de madrugada porque não vai de madrugada fiscalizar a saúde porque não vai no posto de saúde de Jabaraí duas horas da madrugada vê um monte de gente na fila porque não vai no posto de saúde de Santa Mônica gente levando colchonete para dormir praticamente para conseguir uma ficha e aqui a gente está botando uma emenda espero que seja bem usada na saúde espero que seja usada de forma de forma que venha melhorar não é muito mas vai ajudar o deputado se preocupou em mandar então agora tem que saber usar tem que valorizar e outra coisa as pessoas tem que ser tratadas com mais dignidade eu nunca vi pessoas chegarem meia noite no posto de saúde para pegar uma ficha quando eu vou para a Ceaça eu saio de casa às vezes três três e meia e pessoas já estão vindo do posto de saúde já foram lá para marcar já deixaram alguém da família voltar depois para voltar de novo sete horas para pegar a ficha três horas da madrugada as pessoas chegam lá no posto de saúde isso é uma vergonha aí essa essa carência de médicos no nosso município nós vamos não é quatro minutos parabéns parabéns vereador pelo seu pronunciamento não havendo interesse na primeira discussão passo para a segunda discussão vereador Zéu em segunda discussão antes do vereador Zéu fazer seu pronunciamento eu quero aqui reforçar a fala do presidente Enes Soares de Carvalho segunda discussão reforçar a fala do presidente Enes Carvalho de que a sessão extraordinária os vereadores e vereadoras elas não ganham por sessão extraordinária essa sessão não tem custo para o município os vereadores também não tem a obrigação de vir na sessão extraordinária mas estão presentes os não presentes justificaram que foi por motivo que fosse a maior compromisso já firmado fica aqui o esclarecimento a todos vocês que nos acompanham pela TV Guarapari e o público que nos acompanha aqui também com a palavra vereador Zéu senhor presidente só é só sente na pele se você for a unidade de saúde conversar com o cidadão você está certo Dilma de outra forma não tem como entender o sistema eu participei junto com a população do Bela Vista eu dormi eu fiz questão eu fui para o Bela Vista e dormi lá com eles passei uma madrugada toda até a hora do atendimento eu vi pessoas de idade pessoas de idade tendo que ir atrás na moita para fazer as suas necessidades de madrugada de madrugada choveu pessoas dormindo eu vi uma pessoa lá cadeirante já de idade para aguardar aguardar um atendimento de manhã para concorrer a uma das 20 fichas que foi distribuída muitas pessoas voltaram para casa decepcionadas porque não conseguiram o atendimento não conseguiram ser atendidas isso é muito triste isso é muito triste é um ato covarde para com as pessoas que sofrem não disponibiliza um banheiro banheiro químico de luz com ar condicionado de 150 mil foi comprado está lá jogado abandonado dentro de um depósito para ser usado uma vez no ano agora está lá a comunidade que sofre Jabaraio chegou essa reclamação também Gilmar as pessoas que dormem não disponibiliza um banheiro um banheiro para as pessoas utilizarem na madrugada não tem uma água para as pessoas tomarem eles levam lá uma garrafinha de água leva café para passar a madrugada é muito triste saneamento básico também é saúde isso é saúde eu estive lá naquelas obras que estão sendo feitas em Santa Mônica ali eu fui visitar eu fui chamado pelos moradores lá para visitar aquelas obras em Santa Mônica as manilhas Gilmar começa com 60 depois cai para 40 e finaliza com 20 estava lá aquele troço aberto aquela chuva a penúltima chuva que deu que choveu com força aquela areia desceu toda para as manilhas meu irmão eu tenho pena daquela gente tenho pena daquele eu fui na casa dos moradores falei gente tenho pena de vocês estou vindo aqui para tentar reverter essa situação aqui no mínimo tinha que ter uma manilha de 100 abaixar o nível da rua aquilo vai virar o piscinão de ramos e aquilo vai entrar dentro das casas das pessoas mais gente para sofrer assim como eu avisei o pessoal de Jardim Santa Rosa aqui ó infelizmente eu não posso mostrar agora mas está aqui Grijó Lagoa Funda Lagoa Funda casas que nunca alagaram por causa dessa obra mal feita aqui das quatro pistas a água desceu toda para dentro das casas e Lagoa Funda dá para você acreditar nisso? Rapaz olha foi erro atrás de erro desacerto atrás de desacerto a nossa população não merece isso você contribuinte que paga os impostos mais caros do estado você não merece isso você não merece ser tratado dessa forma saúde no município está uma porcaria essa é a verdade está uma porcaria e não adianta dizer o contrário nós temos que voltar dar honra e dignidade para as pessoas trazer uma gestão realmente competente alguém que entenda de fato de saúde para gerir a saúde do nosso município é isso que nós precisamos é cada um no seu quadrado é cada um no seu espaço capacidade cada um na sua capacidade de administrar e de gerir uma pasta coisa que não tem neste município infelizmente ao contrário dos governadores do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ainda em segunda discussão vereador Gilmar Pinheiro é só para finalizar como ia dizendo aos senhores eu sempre usei e vou continuar usando a saúde primária do meu município agora para finalizar será que o prefeito usa a saúde primária será que ele tem um grande plano de saúde porque se usasse se usasse na verdade de fato ele saberia que a saúde em Guarapari não vai bem não vem aqui defender não vem aqui defender vou começar a trazer trazer vídeo para mostrar aqui que não vai bem não fala que vai bem não saúde primária sim mas as pessoas tem que ser tratadas com dignidade com respeito eu nunca vi as pessoas saírem de casa duas horas da manhã uma hora da manhã para pegar uma ficha fala naquele posto de saúde lá em Santa Mônica esse dia um senhor mandou um vídeo para mim ele mesmo começou a dar as fichinhas lá organizando porque as pessoas estão chegando meia noite estão dormindo levando colchonete agora se usar eu acho importante o vereador usar o deputado o prefeito usar a saúde primária a saúde pública que aí ele vai vai falar assim não estou usando vou investir mais porque não está atendendo a população como deveria mas com certeza não usa a saúde pública com certeza não precisa enfrentar a fila quer dizer então aí é o descaso total aí abandona porque não precisa porque se é o gestor tem que usar tem que usar para saber como é que está ou então fiscalizar vai de madrugada lá prefeito vai lá e olha como as pessoas sofrem as pessoas chegam uma hora da madrugada para marcar ficha isso é uma vergonha tá e outra coisa sobre os esgotos que eu venho reclamando lá no portal esgoto a céu aberta vem pedindo ali também é prevenir é a prevenção aí não faz vai lá na nossa organização também se diz o rapaz me ligou lá eu fui lá e esgoto entrando na cozinha do cara quer dizer isso é um descaso total isso também é saúde saneamento básico também é saúde quer dizer mas não usa saúde básica não precisa da saúde pública deve ter um bom plano de saúde aí não valoriza agora eu pergunto aos senhores eu falei aqui do esgoto descendo lá na prainha aquele banheiro que está se fazendo lá na prainha aquele esgoto vai pra onde quando der problema lá na bomba que vai bombear aquele negócio aí vai pra onde o esgoto vai pro mar olha a loucura fazer um banheiro submerso lá um elevador e todo gastando uma grana e se a bomba der problema no verão vai jogar o esgoto pra onde vai jogar pra onde não tem lógica gente não tem lógica vai pra praia isso está da cara em pleno verão a bomba que bombeia aquele esgoto vai dar problema aí vai jogar onde pra praia isso é falta de noção não tem lógica um negócio desse e olha a fortuna que está sendo gasto naquele banheiro mais de 200 mil reais mas é só isso que eu queria dizer pra vocês é só pra concluir dizer pro povo de Guarapari que eu uso a saúde básica eu uso a saúde pública e perguntar pro prefeito prefeito você usa a saúde pública porque eu uso não havendo mais interesse dos nobres colegas já passo para a votação em votação os pareceres da comissão de redação e justiça os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados aprovado por todos os presentes em votação o parecer da comissão de economia e finanças os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados em votação aprovado em votação os pareceres da comissão de economia e finanças os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados aprovado por todos os presentes por todos os presentes em votação os pareceres da comissão de saúde e assistência social os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados aprovado por todos os presentes em votação o projeto de lei número 129 barra 2019 os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados aprovado por todos os presentes é isso aí quero agradecer a presença de todos vocês aqui que Deus possa estar nos abençoando em mais um dia e os colegas se quiser tirar uma foto está aqui a TV Guarapari a gente devolvendo devolvendo não a gente cumprindo com a nossa promessa de devolver os 25 mil reais que nós fizemos há alguns meses atrás para compra do ar-condicionado nós não estamos devolvendo nem doar nós estamos cumprindo com o nosso papel na época ficou por 18 mil e nós falamos que ia devolver pelo menos o ar-condicionado e o mais bonito disso tudo é que com menos 400 mil nas contas da Câmara nós conseguimos dar um abono para o servidor público e esse abono foi revertido aos comerciantes da nossa cidade é isso que é importante é fazer o crescimento do comércio da nossa cidade e quero agradecer aos nobres vereadores por ter nos ajudado a devolver esses 25 mil aos cofres para que seja comprado o ar-condicionado do UPA vamos lá todo mundo tirar uma foto é esse parlamento forte fazendo história o tempo todo e já começando o ano com a nova história do UPA do UPA e já começando o ano Obrigado.